Olá amigos da história, estou de volta! A Globo vem enfrentando dificuldades atualmente em produzir boas novelas. Isto tudo porque os melhores autores de novelas, alguns deles já morreram e outros não trabalham mais. Sem dúvidas, Manuel Carlos está entre os melhores diretores de novela que a Globo já teve. O que muita gente não sabe é que Manuel Carlos superou quatro tragédias em sua vida para levar alegria para muitos brasileiros. É este o vídeo de hoje, a trágica história de Manuel Carlos. E você gosta das novelas que foram produzidas por Manuel Carlos? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. É este o vídeo de hoje, a trágica história de Manuel Carlos. E você, gosta das novelas que foram escritas por Manuel Carlos? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para o vídeo! Manuel Carlos Gonçalves de Almeida nasceu em São Paulo no dia 14 de março de 1933. Também conhecido simplesmente como Manuel Carlos e pelo apelido de Maneco. Autor, escritor, diretor, produtor. Um dos pioneiros da televisão brasileira, iniciou sua carreira na década de 50. Fez parte no grande teatro Tupi, na extinta TV Tupi, dirigido por Sérgio Brito, Fernanda Torres e Flávio Rangel. No ar por mais de 10 anos, dirigiu e produziu programas como A Família Trapo, exibida na TV Record no final dos anos 60. Esta noite se improvisa o Filho da Bossa com Elis Regina e a primeira fase do Fantástico entre 73 e 76. Manuel Carlos, também conhecido como Maneco, é um dos principais autores de novela do Brasil, pioneiro na televisão brasileira. Iniciou a carreira na década de 50 na TV Tupi, trabalhando inicialmente como ator em teleteatros e futuramente como roteirista, produtor e diretor de diversos programas. As primeiras novelas na Globo, onde viria a se firmar, foram adaptações literárias Maria Maria e a sucessora, ambas em 78. Colaborou com Gilberto Braga no texto de Água Viva de 1980 e estreou como autor solo no Horário Nobre, com Baira Comigo de 81, que fez grande sucesso. Após Sol de Verão de 82, que terminou tragicamente com a morte do ator principal Jardel Filho, só voltaria a escrever para o formato com Novo Amor de 86, para Manchete Além de Minisséries. De volta a Globo na década de 90 acumulou sucessos. Às 18 Horas fez Felicidade de 1991 e História de Amor de 95. Em seguida, consagrou-se às 21 Horas com um estilo próprio, uma espécie de crônica da classe média carioca. Por Amor de 97, Laços de Família 2000, Mulheres Apaixonada 2003 e Página da Vida de 2006 mobilizaram o país. As duas últimas criações, Viver a Vida de 2009 e Em Família de 2014, não repetiram o êxito de antes. A carreira vitoriosa ainda inclui seriados e minisséries elogiadas, como Presença de Anitta, de 2001, e Maísa Quando Fala o Coração, de 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi a supervisão de texto da série Não Se Apega, não, de 2015, exibida no Fantástico. Manoel Carlos é casado desde 1981 com Elizabeth Gonçalves de Almeida. Manoel Carlos é pai da escritora e roteirista Maria Carolina e da atriz Júlia Almeida, que atuou em todos os seus trabalhos de felicidade a mulheres apaixonadas. Manoel superou quatro tragédias em sua vida. Ele enfrentou, infelizmente, a morte de três filhos. O dramaturgo e ator Ricardo de Almeida, falecido em 1988 em decorrência de complicações de HIV com quem co-escreveu O Cometa. Outra tragédia, o filho e diretor Manoel Carlos Júnior, que em 2012 não resistiu a um ataque cardíaco. E também outro filho, o estudante de teatro Pedro Almeida, de 22 anos, falecido de mal súbito em 2014, em Nova Iorque. Outra tragédia que marcou sua vida foi a morte de sua primeira esposa, que morreu aos 36 anos ao cair de uma escada. Uma das principais marcas das novelas de Manoel Carlos foi o nome Helena, em suas protagonistas. Segundo o autor, esta preferência não se deve a nenhuma mulher em especial com este nome em sua vida, mas sim pela admiração que ele tinha pela história mitológica de Helena de Troia, pela força e independência da personagem e também pela Helena de Machado de Assis. Atualmente, com 91 anos, Manoel Carlos mora no bairro do Leblon. Em uma entrevista, ele disse que o seu hobby é passear pelas ruas do Leblon. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou da história de superação de Manoel Carlos. E você, gosta das novelas que foram produzidas por Manoel? Deixe aí nos comentários. Até o próximo, estou indo embora, mas eu voltarei.